É pelada, não vai ser feitinho Não vai filmar o Fernando Fala galera, tudo certo com vocês? Olha onde estamos, pra variar No carro batendo pra enganar Bom, hoje nós temos Uma programação especial Gente, que trânsito Bom, nós somos convidados Pra conhecer o Taiso Spa Aqui em São Paulo E nós vamos lá fazer uma massagem, conhecer o spa E aí eu tô levando a Rani Junto comigo, porque a Rani adora uma massagem Então Estou levando a A Comigo para fazer uma massagem E seguinte, eu tenho que fotografar A look também, então a minha fotógrafa Vai ter que se virar hoje Fazer um bom trabalho que ela fez ontem Eu não vloguei ontem porque eu não sabia que a gente ia tão longe Se eu soubesse teria vlogado É, e é isso então Estamos indo para lá Nossa, meu Brascão Se eu quero comprar aqueles estendezinhos De celular pro carro, sabe? Porque daí fica mais fácil a vida Você põe aqui, né? É, aqui E aí fica mais fácil Não precisa ficar segurando, sabe? Não, é ventosa E ontem, na verdade A gente tava pintando o cabelo da Rani Ó Chique no último Então é isso, galera A gente tá indo pra lá E primeiro eu vou fotografar o look Daí eu vou mostrando pra vocês E até daqui a pouco então Então a gente chegou aqui no Taiso Spa Aqui no Pacaembu Gente, o lugar é lindo A Rani tá ali sentadinha esperando Estamos gravando para o canal dela Só que o dela é chique com câmera Porque, né? Tem eu de cameraman E pro meu com o celular mesmo Que é o que tá tendo Tá rolando Já fotografei o look Que eu tinha que fotografar E gente, é tão lindo esse lugar Adorando É a Rani que tirou as fotos E agora a gente vai fazer um tour aqui Pra conhecer o spa E eu vou levar vocês junto comigo Então aqui é a sala de estética facial Vou mostrar Tem sala de pilates aqui também Olha toda a aparelhagem aqui atrás Gente, que demais É gigante aqui Super bem decorado Super bonito Então aqui é uma sala Se você quiser ver com uma amiga Com um amigo Ou dia da noiva Ou em casal Enfim Então é duplo Aqui que é feito o dia da noiva Então tem uma penteadeira super linda ali Tem um banheiro Bem bonito A decoração aqui é incrível Tem até uma televisão aqui Bem legal Gente, eu quero esse banheiro na minha casa É lindo Olha a parte de cima Tudo com tenda Olha se eu furou aqui atrás Deixa eu sair da frente Olha que delícia Já posso ficar ali deitado Umas 5 horas dentro do furou? Bom, a Rani vai começar fazendo a dela A dela é massagem relaxante E ela está trocando de roupa Já vou mostrar para vocês Eu estou gravando tudo para o canal dela Da dela E aqui no meu canal é um vlog mesmo Porque depois a gente vai passar no shopping e tudo mais Eu vou fazer shiatsu Que é um pouco mais pesada Me explica melhor aqui Shiatsu é para dor Exato E a relaxante é só para dar aquele É mais muscular, né? Entendi Para relaxar a musculatura Entendi E então é isso Eu resolvi fazer a shiatsu Para poder diferenciar da da Rani Para poder contar para vocês melhor Quais fizeram as experiências assim De uma e de outra Então vou mostrar um pouquinho aqui da da Rani E depois eu vou para a minha massagem Então estou aqui filmando a massagem da Rani Eu começo e depois vou lá fazer a minha Gente, olha como sou bonzinho Estou de cinegrafista Ao invés de estar ganhando massagem Então coloquei um pijama Para ficar bem confortável E vou começar a minha massagem Então vou mostrar só a parte do Scaldapest para vocês Porque agora é hora de relaxar E aí depois eu volto para falar um pouquinho De como foi e tudo mais, tá bom? E eu quero muito entrar naquele eu furou Olhamos Então vamos lá Bora fazer massagem Galera Então acabei E gente, é muito difícil para mim fazer massagem Porque eu tenho muita cócega nas costas E eu descobri que eu tenho mais o lado esquerdo Do que o lado direito Tudo errado A moça que estava fazendo a massagem Me falou assim Gente, todo mundo que vem aqui Tem uma cócega no pescoço Nessa região e nos pés E tipo, nos pés eu não tenho nada Nem aqui Mas nas costas Tipo, eu pulava assim, sabe? Aí ela pulou uma parte das costas E se dobrou o tempo dos pés Que foi tipo, sensacional E eu estou me sentindo ótimo Relaxado, gostoso Assim, sabe? Que delícia Vou trocar de roupa E... Embora Queria aproveitar um pouquinho De eu furou Mas acho que não vai ser hoje Então, vamos lá E pronto Já botei minha roupa E tchau Agora eu vou descer Encontrar com a Rani E a gente ir embora Eu quero marcar de fazer Aqueles de corpo, sabe? Uns tratamentos estéticos Assim que tem aqui na clínica também Então agora tem que ter Pes a conta pra vocês E gente, que delícia Estou zen Até já Gente, então a gente saiu lá do spa E como estava perto Eu resolvi passar aqui na Lush Que é aqui na Consolação Com a Oscar Com a Oscar Ferreira Consolação? É, né? E eu tinha... Na Nina, esse final de semana Eu senti... Falta um project Ah, o negócio que o Tom Tá fazendo Peraí, volta É, então eu resolvi passar aqui Que a Nina Tava com um sabonete maravilhoso Esse final de semana Da Lush E eu quero Comprar o sabonete Fiquei com a invejinha E a minha da assessoria Já tinha me chamado várias vezes Pra vir Eu não tinha vindo ainda Então estou entrando aqui E a minha da assessoria E a minha da assessoria Gente, olha isso aqui pra criança Gente, olha que presente legal pra criança São massinhas que são sabonetes E é super cheiroso É muito legal Olha a quantidade de espuma que faz Nossa, é genial essa ideia Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Isso aqui é bom Gente, então essas imagens que eu mostrei pra vocês por último É da Cotton Project, uma loja super legal que fica do lado da Lush E um amigo meu é da assessoria, daí eu falei Ah, eu tô aqui, vou passar aqui pra ver as peças E, gente, me apaixonei por tudo E eu quase comi É, na Lush, gente, custa caro, mas, gente, as coisinhas da Lush são muito boas E tinha os coraçõezinhos assim, branco e preto Numa mesa, eu falei, esse é chocolate Não é Não, e é muito bom, é muito gostoso E agora a gente vai dar uma passada no Shopping Taboão Que o celular da Reni tá com problema, não funciona na internet de jeito nenhum Por isso que ela não postou nenhuma foto hoje, né? É É, então Interessante, desgraçado, pelo amor de Deus E eu tô morrendo de fome, gente, porque eu não comi nada até agora Eu também O dia inteiro Morrendo de fome Sabe onde eu quero comer? No chinês Comer aquele rolinho em Primavera gostoso O que você acha? Sair do japonês pra ir pro chinês? É Então é isso, o meu celular não tá carregando e está quase sem bateria Então talvez eu continue esse vlog da câmera, sei lá o que eu vou fazer O trânsito nos obrigou a vir na Eldorado, gente Tava muito trânsito, daí eu pensei que essa daqui preferia ficar dentro do carro Mas eu falei, não Vamos parar aqui na Eldorado mesmo Que daí a gente já resolve as coisas que tem que fazer Enquanto isso faz hora pro trânsito acabar Gente, eu vou comprar um helicóptero Eu tô morrendo de fome Morrendo, morrendo, morrendo de fome Vamos comer primeiro, né? Eu acho que quem trabalha aqui em São Paulo deve ficar maluco Porque pegar todo dia esse trânsito pra ir e pra voltar Não, pelo amor de Deus Eu tava no hospício, gente Não faço não Vamos subir pra comer Então a gente parou pra comer aqui no Galete E saladinha à vontade Graças a Deus, eu tô com muita fome Ela não tá ali se servindo E olha o meu prate já Cheio de salada Eu tô morrendo de fome Comer, tchau Pronto Chegamos em casa Minha bateria acabou E eu tive que comprar um cabo E então agora temos a bateria novamente Estou morto Mas agora eu tenho que editar os vídeos Esse vlog, o vídeo da Honey E fazer o look O post dos looks Que eu vou liberar pra vocês na quinta-feira E é isso então Espero que vocês tenham gostado desse vlog Se gostou, deixe seu joinha Deixe seu comentário aí embaixo E se for o seu primeiro vídeo aqui no canal Se inscreve aí pra ficar potente De todas as novidades em primeira mão, tá bom? É isso então Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Décima primeira Qual o segredo para um canal de YouTube ser bem sucedido? Eu acho que o segredo O maior segredo pra um canal ser bem sucedido E aí E aí E aí